Estamos aqui com a Monique. Monique, uma pergunta muito... Eu sempre tive muita dúvida. Como que é ficar confinado numa casa três meses? Gente, é muita loucura. Difícil, não é fácil, é bem complicado. E ainda você tá sendo filmada. Você não pode fazer nada de errado porque tem uma câmera te filmando. Como que é isso? Que sensação? A gente acostuma. Pra mim foi mais difícil no começo, principalmente no primeiro banho. Nossa, fiquei com muita vergonha, mas depois a gente acostuma. E como faz pra trocar a roupa, pra tomar banho, enfim? Olha, eu trocava a roupa debaixo da toalha mesmo. Colocava a toalha e trocava. Às vezes, debaixo do cobertor. Principalmente as meninas trocavam sempre debaixo do edredom. Entendi, você tinha que dar um jeito. Não tinha como escapar. Tem algum lugar da casa que não tem câmera? Não. Todos os lugares tem câmera. Entendi. E... Alguma, não. Ah, é? São várias? São várias. E seguinte, Munique. Qual é a diferença da Munique antes do Big Brother pra depois do Big Brother? O que mudou na sua vida? Pra melhor? Ou você acha que acabou regredindo um pouco? Não, eu acho que regredi não. Não, agora eu penso somente em crescer. Eu tô focada, quero ser atriz, já tô estudando, já tô fazendo aula com coach. E tô focada, tô trabalhando muito, correria, muita correria, muita correria, muita. E como que é? Por exemplo, você entrou na casa, você não era abordada, você não era conhecida ainda. E como que foi depois? Como que é? Você acaba perdendo um pouco de privacidade também? Isso. Privacidade é quase nada, 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 nada. Muita cobrança nas redes sociais, muitas críticas, mas não me afetam tanto. Mas é muita abordagem mesmo, mas eu gosto, tô me acostumando. Você gosta? Você é menina? Não, eu sou goiana. Goiana? Nossa. Que gafe, mas parecido com o Custáquio Mineiro. Muito parecido, muito parecido. Bem parecido. O A e puxo R. E Goiana é que nem mineiro, que come catos também? Ou não? Não, não, é só os mineiros mesmo. Só os mineiros, ó. Tchau. Obrigado. Obrigado. Entrevista o pessoal da Iken aqui. Tchau, gente.